Gente, manter a casa limpa e organizada não é nada fácil e a gente sabe. Imagine então a tarefa e a responsabilidade das equipes de conservação e de restauro de um museu que recebe visitantes todos os dias. Nós fomos conhecer o trabalho dos profissionais que cuidam do acervo do Museu Alfredo Andersen, em Curitiba. A obra Olímpia Carneiro, de Alfredo Andersen, é um óleo sobre tela de 1902. Em exposição no Museu Alfredo Andersen, em Curitiba, ela levou mais de seis meses para ser restaurada em 2018. Um trabalho minucioso da restauradora Sueli Deschemeyer. Olímpia, a obra chegou original, não tinha sido mexida ainda. Ela chegou com todos os problemas do tempo. O problema que a umidade trouxe para ela, a questão do manuseio, a questão da condição de estiramento dela, que ela estava um pouco abaulada. Então, a questão da conservação preventiva, da higienização, é muito importante justamente para preservar essa deterioração, para não ter essa deterioração. Com mais de 40 anos e experiência no ramo, ela conta que o restauro leva em consideração o respeito à originalidade da obra. A maior característica da questão do restauro é o respeito à originalidade da obra. E, nesse sentido, todos os materiais que são colocados ali são muito bem pensados para que não interfiram e não se confundam com a obra original. Quem visita o museu não imagina o quão complexo e fundamental é a conservação e o restauro do acervo, ou de obras que transitam por esses espaços culturais. A portas fechadas, um trabalho de fôlego, feito pela equipe de conservação e restauro. Devidamente paramentados, com máscaras e luvas, eles vasculham todos os lugares. Neste ponto, o olhar atento identifica pequenas sujeiras nas vitrines. Mesmo em locais protegidos, eles encontram resíduos, sujeira vinda do teto ou da poluição. O trabalho de conservação preventiva é realizado toda semana, no dia em que o museu está fechado para visitação. E uma série de fatores são observados. De acordo com a coordenadora do setor de acervo e pesquisa do museu, Cristiane Kuzman, a conservação preventiva envolve também a higienização, a medição de umidade, temperatura, o posicionamento das obras e o acúmulo da sujidade. A limpeza semanal que nós fazemos aqui é feita pelos conservadores, pela nossa equipe e não pelos funcionários da limpeza, da manutenção. Os profissionais seguem parâmetros observados numa ficha de visita técnica, sala a sala. Como explica Raíssa Silva, estagiária e estudante de licenciatura em artes da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a Embape, da Unespa, a Universidade Estadual do Paraná. Cada sala tem aqui o nome dela e aí a gente vai ver, por exemplo, como que está a iluminação do lugar, se precisa ajustar a luz ou se uma lâmpada está queimada. A gente vê a parte da mercenaria, que seria as janelas, as partes de madeira, os móveis, a pintura da parede e também as obras. Então, na obra a gente anota, por exemplo, se a gente viu que um pedacinho de tinta caiu ou se uma parte da moldura caiu. E também tem a parte da adesivagem, que é o adesivo que diz o que é aquela obra e o que tem nela. Então, a gente sempre vê essas cinco coisas em cada sala. O incalculável patrimônio e material fica muito bem guardado, com segurança e acesso restrito. O que não está exposto fica na chamada reserva técnica, considerada o coração do museu. É um espaço muito especial e que também contém uma quantidade grande de peças, não só obras, como objetos pessoais, desenhos, fotografias. Então, esse espaço é controlado. A questão de segurança, são pessoas restritas que entram aqui. Também a questão de iluminação, a luz direta pode provocar também ações nos quadros. A luz natural e a luz artificial. Também a questão de umidade, nós temos um controle de umidade. A umidade, o ideal é que fique entre 50% e 60%. Então, é algo que nós sempre temos um controle desse registro. Tudo em condições que contribuam com a preservação. Os itens são armazenados em caixas com papel e embalagens livres de acidez e com filme de poliéster, por exemplo. Aqui, um desenho deteriorado pela acidez. Esta outra obra, o Estudo do Caboclo, não datada, e que deu entrada no museu em 1972, é um óleo sobre tela de Alfredo Anderson. Também precisa de restauro. Ela tem características de leitura, mas tem muita perda. Então, é uma tela que se pode dizer um fragmento de obra, né? Mas é interessante porque, mesmo assim, nós conseguimos ver os traços da figura, nós conseguimos ver a pincelada do artista. Ela pode, sim, receber uma nova restauração, até com uma amenização maior dessas perdas. Desde a década de 1970, os itens carregam informações em documentos, como fichas catalográficas, com as características da obra e do autor, que dão ideia da situação das obras em diferentes momentos. O restauro leva em conta laudos técnicos e de trânsito, onde são colocadas questões que precisam ser observadas durante a exposição. Identificam pontos a serem conservados e conferidos ao final da mostra. Trabalho técnico e científico. De acordo com o diretor do museu, Luiz Gustavo Vidal, a conservação e o restauro são valiosos para a preservação da memória e do acesso ao público às riquezas culturais, produzidas por diferentes personalidades em várias manifestações ao longo do tempo. A gente está falando de obras que, às vezes, são tesouros do próprio Estado, da comunidade, das pessoas, da sociedade, né? E a gente precisa, muitas vezes, também compreender o passado para preservar o futuro. Então, assim, se a gente consegue trabalhar a conservação, a preservação, manter essas obras para outras gerações, né? Para uma formação de plateia, esse é o grande objetivo do museu. Legenda Adriana Zanotto